No vídeo de hoje eu vim te trazer um aplicativo muito simples que você consegue retirar dinheiro nele todo dia pelo Pix Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo passo a passo Fala pessoal, beleza? Tá beleza? Aqui é o Paulo, galera E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo gratuito que você já começa ganhando nesse aplicativo só por se registrar e o melhor de tudo O saque é feito pelo Pix Então se você gosta desse tipo de aplicativo já segue aí, já se inscreve no canal Que eu garanto que você não vai se arrepender com o aplicativo do vídeo de hoje Antes de começar só quero apresentar o meu nome é Paulo, aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia, meio dia Então se você gosta desse tipo de aplicativo onde eu ensino vocês a ganhar dinheiro ou aplicativos que pagam no cadastro E o melhor de tudo que vão te pagar pelo Pix, que é a opção mais fácil, não pelo Paypal, que o Paypal demora bastante E normalmente tem taxa e tudo mais, é um pouco chato de receber pelo Paypal Aplicativos que vão te pagar pelo Pix e realmente vão te pagar Todos os aplicativos que eu trago aqui no canal são aplicativos onde eu já fiz saque dentro deles Como no vídeo de hoje, já fiz muitos saques nele, vou provar pra vocês, vou mostrar os comprovantes e tudo mais Então não se preocupe que tá tudo aqui Então não vai rolar muito vocês, vamos direto pro vídeo que o aplicativo é muito bom Então, talvez você já tenha visto esse aplicativo Esse aplicativo já trouxe ele uma vez aqui no canal, ele funciona como? Parece um minigame, parece coisa bem simples, uma coisa boba Onde não vai te pagar, porque tem algumas propagandas que aparecem aí quando você tá usando esse vídeo de aplicativo Que é você estourar alguns balões, estourar algumas coisas, juntar duas coisinhas E vai aparecer que você ganhou 100 reais na tela Esse não, ele é realista e o melhor de tudo que ele vai te pagar E também tem a opção de convite, que isso deixa bem mais viável É o seguinte, pode ver ali que eu tô level 14 no aplicativo, ele mostra em cima ali da barrinha Eu posso vir aqui, funcionar como tipo acritetris, onde você acha um grupo, se não me engano um grupo de até 2 Já pode estourar, aqui ó, 2 já estoura Você vai estourando, vai ganhando, vai estourando, vai passando de nível E você vai ganhando moedas com isso Claro, isso entendemos, é simples E essas moedas, claro, são convertidas em dinheiro Pode ver ali que eu tenho um total de 2.998.882 moedas Eu tenho esse total de 12 mil diamantes Isso aqui, o que conta em dinheiro, são as moedas Os diamantes, sinceramente, falando com vocês, eu não sei pra que serve Tá bom, eu ganho Acho que é por indicação que eu ganho esses diamantes Mas eu nunca tentei trocar, não sei nem pra que serve os diamantes Eu só saco realmente o dinheiro Pode ver aqui ó, deixa eu pular esse aqui Quando você entrar de cara, você vai vir aqui e vai vir aqui na aba tarefas aqui Vai arrastar lá pra baixo E vai vir aqui ó, inserir o ID do convite O ID do convite, no caso é o ID, o meu ID, o meu código Que eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês Ou vai estar no link aí de indicação do aplicativo Já vai estar o meu código Mas se eu deixar, deixa eu só olhar aqui qual que é Porque normalmente quando eu postar vídeo eu esqueço É 31685 Colocou ali 31685, você vai começar com uma recompensa Deixa eu olhar qual que é o valor dessa recompensa Pra falar exato aqui pra vocês Com um valor ali de 5 mil moedas Só por inserir o ID Colocou o ID, recebeu na hora, tá perfeito Isso claro que me ajuda e ajuda vocês Que vocês já começam com as moedas Isso também é a forma de você divulgar o aplicativo Você divulgar no aplicativo, cada pessoa que entrar com o seu link de indicação Você recebe 80 mil moedas Aqui ó, 80 mil moedas por cada indicação Eu já convidei ali 860 pessoas Com 14 milhões de pontos e tudo mais E pode ver Se você for fazer um cálculo aí O tanto de moedas que eu ganhei Não equivale ao tanto de prêmio Então eu ganhei bem mais do que pessoas que eu convidei De premiação em si Porque você não ganha só por indicação Você não vai ganhar apenas as 80 mil moedas Você vai receber 80 mil moedas E mais porcentagem do que seus amigos foram ganhando Ao decorrer do que eles foram jogando Aqui tá escrito aqui tudo que você vai ganhar Tá bom Aqui passou de 10 níveis e tudo mais Você vai receber mais moedas Vai receber 60 moedas Vai receber diamantes também Por ele chegar aí ó A primeira vez que um amigo completar 10 passes Você será recompensado com diamantes No caso ali 50 diamantes Então ele chegar no nível 10 ali Você vai receber e ali decorrer em diante Tem as outras missões Se eu não me engano Há pra receber ali 60 mil moedas Seu amigo passar 10 níveis Por 3 dias seguidos Você receberá os 60 mil Então seu amigo vai entrar Vai completar as missãozinhas E você vai receber Então você não vai receber os 80 mil de cara também Isso é bom deixar claro Porque ele tem que entrar ali Aqueles 3 dias Pra completar as missões Pra você receber os 60 mil Que é a maioria do dinheiro Como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo Eu ia provar pra vocês Mostrar os saques e tudo mais Que eu fiz no aplicativo Pra mostrar que funciona Então eu vim aqui em sacar Tá bom Eu vim aqui em concluir Eu vim aqui na opção Pix E vou mostrar aqui pra vocês Que tem 4 opções É a de 200 reais A de 140 E a de 80 É a de 40 reais Então vai subindo de 40 em 40 aí Então é o seguinte Antes tinha de 20 Não sei porque tiraram Mas aqui ó Olhando aqui no meu histórico Vindo aqui em despesas Aqui mostra Que eu já fiz um saque de 140 O primeiro saque que eu fiz Fiz um saque de 80 reais Depois de 20 Depois de 20 Depois de 80 reais Agora eu ia fazer um saque aqui Junto com vocês Só que eu percebi Que eles tiraram um saque de 20 E agora eu só tenho de 40 E eu tô com 37 reais E 49 centavos Então provavelmente Eu só no próximo vídeo Que eu vou conseguir fazer um saque Ao vivo aqui com vocês Mas todos esses valores aqui Chegaram E eu vou deixar claro Que pra vocês Esse vídeo não é patrocinado Nem nada disso Não tem nada de Eu não tenho nada Com o aplicativo Só sei que ele me pagou Tá bom Ele cumpriu o que prometeu E pra mim já é o suficiente Pra me trazer ele aqui pra vocês Mais uma vez Mostrando que ele funciona Então se você tem amigos aí Pra convidar Que tem uma galera boa O aplicativo é pouco conhecido Indica ele Que eu garanto Que você não vai se arrepender É um aplicativo muito fácil De encontrar pessoas Que não tem ele Tá bom Se caso eu não mostrei aqui O nome dele Que é Popstar Winner Baixou ele Tá aqui na descrição também Baixa aí Eu garanto que você Vai ter um ganho nele aí Vou poder sacar pelo Pix E vai ser muito bom pra você Então rapaziada É isso Se eu te ajudei com esse vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa o like Que aqui no canal Tem vídeo novo todo dia Meio dia Então é isso Ativa o sininho É isso gente Fica com Deus Até amanhã E fui E se inscreve aqui no canal E se inscreve 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 no canal Tchau.